Agora é Covas, 191, o senador por São Paulo, o senador pelo Podemos. Covas, 191, tem uma trajetória política exemplar. Trabalhou pelo Brasil em uma longa trajetória ao lado de seu pai, trabalhou pelas liberdades democráticas, trabalhou pela liberdade democrática desse país e ao mesmo tempo tem uma experiência política extraordinária como vereador na Câmara Municipal, fez projetos em prol da população pobre, em prol das ciclovias, em prol da população pobre que transita nos ônibus pela madrugada, fez trabalhos em prol do meio ambiente, em suma, senador Covas, 191, trabalhando por São Paulo e trabalhando pelo Brasil. Agora é Covas, senador, 191.